Transcrição e Legendas Pedro Negri É do interior para o interior, é pra você, é por você, é com você aqui na tela da Band Olha, aqui em Rio Verde mais um registro de violência contra a mulher foi registrado pela polícia militar E pra entender o que de fato aconteceu, vou chamar o Cairo Tobias Vem cá comigo que o Cairo tem os detalhes pra gente Esse homem teria ameaçado a própria mulher de morte, não é isso Cairo? Conta pra gente Olá Rômulo, mais uma vez boa tarde a você, boa tarde a todos que seguem acompanhando o Ban de Cidade Interior desta sexta-feira Olha só, a polícia militar foi acionada pra comparecer ontem à noite em uma residência no Jardim América Após ali uma jovem de apenas 15 anos ser supostamente agredida pelo próprio companheiro Segundo informações da vítima comunicante que é a mãe desta menina O fato se deu da seguinte forma A jovem estava na casa junto com o companheiro dela de 22 anos No momento em que ela saiu pra ir em uma bebida gelada Quando ela retornou, o companheiro estava bastante agressivo E começou ali a proferir xingamentos, ameaçá-la, iniciou ali uma série de agressões Após isso ele pegou um canivete e passou no pescoço dela machucando ela Acabou ali cometendo um pequeno corte nela E ali ele disse que iria matá-la porque ela estaria traindo ele Neste momento a mãe da vítima chegou na residência Ela também foi agredida, teve ali algumas lesões, a unha quebrada, algumas lesões no braço E ali então ela decidiu por chamar a polícia militar Este homem fugiu do local e ali quando a polícia chegou A família então passou as características E a polícia conseguiu localizá-lo na bebida gelada ali próximo da residência E aí então ele foi conduzido até a oitava DRP, preso em flagrante Então aí vai responder por estes crimes de agressão Mas é mais um caso de violência contra a mulher aqui em Rio Verde Eu volto com você no estúdio, Romulo Obrigado cara pelas informações, esse aí né Ameaçando a própria mulher de morte, olha isso aqui Ele não só ameaçava, ele estava prestes a fazer Estava prestes a fazer Estava prestes por isso aqui Para realmente tirar a vida dela Não pode soltar um indivíduo desse não Se soltar ele vai atrás dela para matar Se soltar ele vai atrás para matar Pode ter certeza disso Então deixa esse indivíduo preso Deixa ele atrás das grades A gente espera que a tal da audiência de custódia Bonito o nome né Espera que a audiência de custódia não solte esse indivíduo aí E se soltar tem que dar proteção para essa mulher Porque ela vai correr risco Porque ele fez isso aqui Quem garante que não vai cumprir com a promessa dele e a ameaça dele Vamos falar de coisa boa Vamos falar de saúde, falar de alegria Falar de sorriso 2025 está chegando Bora sorrir 2025 né doutor Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez 2025 é um ano para ser novo Para ser novo as pessoas tem que ter atitude nova E começar pelo sorrisão Com certeza Romulo As pessoas às vezes ficam sofrendo Passam o ano em todo sofrendo Você que nos assiste aqui todos os dias São histórias que se repetem quando as pessoas vão até a clínica Porque ai doutor eu não estou indo nas festas mais Ai doutor eu não consigo mastigar porque a dentadura me machuca Ai doutor eu não consigo sorrir porque meus dentes estão feios Só que eu te pergunto O que você fez de diferente para resolver isso? Independente se é na minha clínica ou em outra clínica O que você tomou de atitude? Porque ai mas é caro e não sei o que É o que a gente fala aqui todo dia Deixar para depois é que é caro Você deixar uma carie pequena virar um canal Virar um bloco Perder o dente virar um implante Ai você vai gastar mais Então fazer a prevenção Fazer a escovação diária todos os dias Utilizar o fio dental sempre Se você não fizer a sua parte Eu falo sempre os pacientes que voltam A gente chama os pacientes de 6 em 6 meses Para fazer as manutenções E eu sempre falo Não adianta você vir aqui hoje A gente fazer a raspagem Deixar tudo limpo E você os outros 5 meses e 30 dias Ou 29 dias na sua casa Você não cuidar Então você tem que fazer a sua parte E a sua parte Para você que está sofrendo Para você que está Principalmente na questão de dentaduras Próteses móveis Insegurança para mastigar Insegurança para namorar Para beijar Para se alimentar Para buscar emprego Então assim As vezes você está lá Fica com medo de comer uma comida Porque a prótese vai grudar na comida E você vai passar vergonha Para que ficar desse jeito A gente está aqui Eu sempre falei Aqui eu não posso ficar falando de valores De forma de pagamento Isso aqui a gente não conversa aqui na TV Mas ao vivo a gente pode ver Uma forma que encaixe para você No seu orçamento Que você faça por etapas É melhor fazer bem feito De que fazer de qualquer jeito Ou pior ainda Não fazer nada Então que faça por etapas As vezes a pessoa tem 30 anos Esperando para cuidar da boca Ela quer arrumar tudo uma hora Não, espera aí São 30 anos de problemas Então se não encaixar No seu orçamento todo Faz uma parte agora Acerta Faz a próxima depois E no final O tratamento vai estar pronto Se demorar 3 anos É 10% do tempo Que você não cuidou da sua boca Ou do que você ficou sofrendo Durante 30 anos Então não deixe para depois E só para finalizar Agradecer a todos Hoje o último mês O último dia O último manhã A clínica vai estar em recesso Recesso não A gente tem uma confraternização Hoje então amanhã a clínica Não vai estar funcionando Mas todo mundo que ligar hoje Até o final da tarde Mesmo que a gente Para a semana que vem Vai estar com as condições Da nossa Black Agora de novembro Então muito obrigado A todos vocês Que estão aí assistindo Que foram até a clínica Você que ainda não ligou Liga Agenda Agenda Dá tempo ainda De você começar A dar esse primeiro passo Que eu acabei de falar E eu falo sempre E vou continuar falando Não interessa quantas mil pessoas Estiverem assistindo aqui Não estou lá Para fazer golpe Para fazer coisa mal feita E ninguém Ah vai ter um ou outro paciente Que não vai gostar de alguma coisa Alguma coisa que não vai sair Às vezes do jeito Vai mas se depender de mim Eu não vou deixar nada Ficar contra o que o paciente Estava esperando Ah não Mas eu queria meu dente Quando eu tinha 25 anos Aí é diferente Aí é diferente Aí é luta contra o tempo Justamente Mas a gente está lá Para fazer o melhor Para você sim Tá Igual eu falo Eu sou de Rio Verde Eu não vim de outro lugar São 26 anos agora No mês de dezembro de formado E eu não estou lá Para brincar com você E nem com o seu sonho E o seu sonho Começa com a mensagem Você tem até as 18 horas Para aproveitar as condições Da Black Week Que foi no início do mês Mas que é o nosso pedido O Dr. Danilo Aceitou o nosso pedido Vai ajudar você A cuidar da sua saúde bucal 92499751 Até 18 horas Você pode mandar mensagem No seu WhatsApp Ou ligar no fixo 3221-0877 Para ter as condições Da Black Week Ah Romulo Eu liguei Eu já tenho a obrigação De fazer o tratamento Não Você tem que ligar Para fazer a sua avaliação Fazendo a avaliação Você fazendo o seu procedimento Você vai ter as condições Da Black Week Então aproveita E vai agora Criatura Faz a avaliação Pelo menos faça a avaliação Para você ter a certeza Às vezes você está pensando Uma coisa e a outra E você consegue E você vai realizar o seu sonho Bora para a 2025 Assim ó Rindo à toa Tratamento dentário Não é caro Cara deixar para depois Obrigado Tô Grande abraço Tudo de bom Bora, bora, bora Seca o Bande Cidade Com a gente Agora são 13 horas e 30 minutos Manda um abraço aqui Para o Walter Mendonça Lá de Itumbiara E também o Júnior Também lá de Itumbiara Mandando um abraço Para o Danilo do Frete Amigo dele Valeu Júnior Um abraço para você Para o Danilo do Frete Um abraço aí Para o Walter Mendonça Em Itumbiara Para todos aí de Itumbiara A Sandra Martins A todo mundo aí de Itumbiara Amarli Aparecida Todo mundo de Itumbiara Que assiste sempre a gente Aqui no Bande Cidade Obrigado a todos de Itumbiara Também pela audiência Lá em Santa Helena A polícia civil Prendeu um homem Por violência psicológica E ameaça contra a mulher A gente falou isso agora Há pouquinho em Rio Verde Agora é ali em Santa Helena E o Paulo Vitor Está voltando com a gente Para contar agora Como que tudo isso aconteceu O caso que o cara Trouxe agora há pouco De violência contra a mulher Nesse caso Violência psicológica E ameaça também Contra a mulher Né Paulo Oi Romulo Mais uma vez Boa tarde para você E também para você de casa Que segue acompanhando O Bande Cidade Interior Nesta sexta-feira Romulo Como você disse Este caso aconteceu Lá na cidade de Santa Helena E a mulher procurou A delegacia de polícia civil Relatando ter sido vítima De violência psicológica E também de violência doméstica Segundo ela Tudo teria acontecido Da seguinte forma Essa mulher Tem uma filha Com um ex-companheiro E eles estariam separados Há bastante tempo No entanto O homem não estava Aceitando o término Da relação Ontem então Este homem teria ido Até a casa da ex-companheira Buscado a filha Sob o pretexto De vê-la De passar um tempo Com a criança No entanto Na hora de devolver Ele disse Que não devolveria A criança de volta Que não entregaria A criança para a mãe Enquanto eles não Reatassem o relacionamento A mulher então Ficou preocupada Com a situação E procurou A delegacia De polícia civil E relatou Tudo o que estava acontecendo Uma vez em que Ela também estava ali Reciosa Preocupada Que pudesse acontecer Alguma coisa Com a criança Ela relatou então Que já havia sido Vítima de violência doméstica E teria sido Este o motivo Que havia feito ali Com que ela se separasse Do companheiro E agora Ela teria sido Vítima de violência Psicológica Uma vez em que O homem não queria Devolver a filha Do casal Que segundo ela Não estava no dia Acordado com a justiça Para que ele pegasse Para que ele buscasse A criança Mas ela havia permitido Para que ele pudesse Ver a menina No entanto Ele não aceitou Em devolver E o caso Foi parar Na delegacia E o homem agora Deve ali responder Por este crime Que cometeu O crime de violência Doméstica No caso Violência psicológica E obviamente O Romulo Nós continuaremos Acompanhando este caso E mais informações Nós traremos Aqui na TV Sucesso O Romulo E eu volto com você Aí no estúdio Obrigado pelas informações Paulo Lamentável ver que Isso está em todo lugar Era Rio Verde O caso que o Cário Trouxe Agora o caso Que o Paulo Vitor Trouxe É em Santa Helena É em Santa Helena É em Mineiros É em Mineiros É em Jatai É em Goiânia É no Brasil inteiro Essa violência desenfreada Crimes cruéis Como a gente mostrou No início da semana Lá em Lusiânia Uma mulher que foi morta Facados nas costas Então é muita violência Para um lugar só Para um país só Para o mundo só Vamos falar da Sete Cop Hora de falar De você que está assistindo a gente Que quer um lugar maravilhoso Para construir a sua casa Em Mineiros Chegou o momento Que você tanto esperava Acaba de ser lançada A terceira fase de vendas Do Jardim Florença Agora é a sua vez De conquistar o seu lote Com parcelas que cabem No seu bolso A partir de 299 por mês Isso mesmo Terrenos a partir De 200 metros quadrados Perfeitos para você Construir o seu lar Do jeito que você Sempre sonhou E ainda fica melhor Porque é sem burocracia É sem análise de crédito Ou comprovação de renda E nem consulta O SPC ou Serasa O parcelamento é direto Com a SETPAR Você vai morar Em um dos melhores Bairros de Mineiros Ao lado do aeroporto Numa localização estratégica E com as condições Para lá de especiais Fale agora mesmo Com a nossa equipe Através do WhatsApp 0800 878 7777 Tira uma foto aí da tela Tem o WhatsApp Também tem o endereço Que aí você pode ir também No plantão de vendas Visita nosso plantão de vendas Que fica na 6ª Avenida Número 5 No centro de Mineiros Jardim Florença É mais que um loteamento É qualidade de vida Jardim Florença É SETPAR Você de Mineiros E toda a região Pode confiar Melhor empreendimento Com os melhores preços Para você realizar O seu sonho Agentes da unidade prisional Da cidade de Mineiros Flagraram um arremesso De drogas De celulares E outros materiais proibidos Por cima do muro da unidade A ação aconteceu Durante o banho de sol Dos detentos Vem cá comigo Que a Cláudia Silva Chega direto de Mineiros E traz os detalhes Para a gente Né Cláudia? Boa tarde Isso mesmo Boa tarde pra você Olha esse arremesso De materiais Foi registrado Nesta unidade prisional Aqui de Mineiros Na manhã Desta última quinta-feira Por volta Das 8h50 da manhã Onde agentes Da unidade prisional Identificaram Uma tentativa De entrada Com esses materiais O que aconteceu Foi durante o período De banho de sol Na ala E Onde um servidor Plantonista Posicionado Na guarita Avistou Esses objetos Sendo arremessados Por sobre o muro Da unidade Vindo De um lote Vizinho Embora o sistema De vídeo monitoramento Não tenha capturado O ocorrido Os agentes Realizaram Essas buscas Imediatas Resultando Na apreensão Desses seguintes Itens 300 gramas De uma substância Que se identifica Como maconha Duas massas Adesivas De Durepox 5 carregadores De celulares 6 cabos De carregamento Para celular 6 fones De ouvido E 10 aparelhos Telefônicos De celulares Olha Também 17 pacotes De fumo Essa ação Ela demonstra A tentativa De introdução De materiais Ilícitos Nas dependências Desse sistema Prisional E isso é algo Que vem acontecendo Há muito tempo Com muita frequência E acaba desafiando Essas medidas de segurança Adotada por essa unidade As autoridades Elas já iniciaram As investigações Para identificar Os responsáveis Por esse arremesso E reforçar também A vigilância Nesta área A direção A direção da unidade Reafirma Que está sempre Em alerta Com esse tipo De atitude Com esses objetos Que vem sendo Arremessados Para dentro Dessa unidade Prisional Foram mais objetos Encontrados Por esses agentes Mas Infelizmente Os autores Ainda não foram Identificados Com informações Da cidade de Mineiros Cláudia Silva E eu volto Com você Aí nos estúdios Obrigado Cláudia Pelas informações Aí direto de Mineiros Trazendo os detalhes E parabéns A Polícia Penal Pelo trabalho Eficiente Está atenta A situação está ali Presta a acontecer Polícia Penal Vai antes Se precaver Em relação a essa situação Já evita Que entre esses celulares Entre essas drogas Porque se entra aqui Esses carregadores E os celulares É por ali Que eles mandam Cometer os crimes Ó Está o controle Da situação ali Controle ali Mata fulano Acerta com ciclano E por aí vai Vai dando os comandos Então tem que tirar Tudo isso aqui De circulação Olha a quantidade De carregadores Fones de ouvido Celulares Que iam entrar Para dentro Do presídio Olha a quantidade Não Eu queria saber Como é que faz Até hoje No século XXI Como é que celular Funciona dentro Da cadeia Se a porcaria Do sinal Da internet Do celular Hoje é ruim Em muitos lugares Ainda até hoje Mas na cadeia Presta Na cadeia é bom Essa Essa aí não me passa Viu Essa aí não me passa Se quisessem Eles poderiam impedir O sinal Não impedem Porque não querem É Vamos falar da Óscar Carol Qualidade Preço Atendimento Localização A Óscar Carol É a maior referência Em todo o Brasil Tem mais de 1.400 lojas E aqui em Rio Verde Tem loja na Presidente Vagas no centro E no bairro popular Na rua 20 Com a 77 A Carol também Está presente Em Itumbiara Na rua Paranaíba E também Lá na cidade De Catalão Na rua 20 de agosto A Óscar Carol Também tem loja Entre o Itaba Minas Gerais Barreiras Bahia E Luiz Eduardo Magalhães Na Bahia Ou seja Se você for sair de férias Se for pro lado de lá Também pode contar Com a Óscar Carol Referência E um padrão de qualidade Que só a Carol Pode oferecer pra você Pegue a sua receita Leve até a Óscar Carol Que a gente vai aviar A sua receita Com a qualidade Que só a Carol Pode oferecer Atendimento diferenciado Lentes a partir De 59,90 E armações A partir de 79,90 Óscar Carol Enxergar bem Muda tudo O que tem de melhor Você vê Na Carol Abraço pro Geis E pra todos aí Da Óscar Carol Referência em todo o Brasil A Polícia Civil De Rio Verde Em parceria com a Superintendência De Identificação Humana Tá realizando Até amanhã Um mutirão Pra emitir Novas carteiras De identidade O repórter Paulo Vitor Fagundes Esteve na delegacia Pra trazer os detalhes Pra gente Desta ação Que está sendo realizada E que vai ajudar Aí cerca de 300 pessoas A terem uma nova identidade Paulo Oi Romulo Pois é viu A expectativa é de que Até 600 pessoas Participem aqui Do projeto RG Social Né Desenvolvido pela Polícia Civil Do Estado De Goiás E que está acontecendo Na manhã Desta sexta-feira E segue ali Até o próximo sábado Ao meu lado O delegado regional Da Polícia Civil Danilo Fabiano Doutor Danilo Boa tarde Obrigado pela participação No Bando Cidade Interior Vamos falar então Sobre esse projeto Doutor RG Social Que é o novo RG Né Mas explica pra gente Como é que está funcionando Quem é que pode participar Quem é que pode vir Até a delegacia De Polícia Civil Pra fazer aí Pra participar desse programa Boa tarde Boa tarde A Polícia Civil Percebendo que havia Uma demanda reprimida De emissão de RGs Em Rio Verde Nós conseguimos então Através do setor De identificação humana Da Polícia Civil Que viesse toda a estrutura Aqui pra Rio Verde E de maneira gratuita Atender a população A pretensão é atender Até 500 pessoas Nesses dois dias É a emissão das novas RGs Que todos aqueles Que tem a RG antiga Tem que ser feita A substituição A um prazo Pra que isso seja feito E nós conseguimos então Que toda essa estrutura Da Polícia Civil Viesse pra Rio Verde Pra que as pessoas Pudessem então Ter a emissão Do seu RG Aqui na cidade de Rio Verde E a entrega Tá programada No máximo em 15 dias Pra que todos já possam Ter acesso a esse novo documento Muitas vezes até mais sábado Do que fazer em órgãos comuns Né doutor E uma coisa que chama a atenção É justamente essa estrutura Que tá recebendo o pessoal O que que a pessoa Que vai fazer Doutor O RG Aqui através desse programa Da Polícia Civil Precisa trazer Ela precisa estar munida De algum outro documento Um comprovante de endereço Certidão de nascimento O que que ela precisa ter Pra fazer aqui Pra ter o seu RG Primeiro que Tá sendo disponibilizado Senhas Pra que as pessoas Possam vir então Aqui pra sede Da Polícia Civil As pessoas que primeiro chegarem O atendimento será prestado Na sexta e no sábado Trazer os seus documentos pessoais Trazer o seu comprovante de endereço Sua certidão de nascimento A sua RG antiga Será feito um cadastro Será colhido de maneira muito rápida As informações necessárias Para a produção desse novo documento E a pretensão da Superintendência De Identificação Humana É que esse novo RG já chegue A disposição dessas pessoas No máximo em 15 dias E doutor nós estamos ao vivo agora Durante o horário do almoço A gente percebe que tá tendo movimento Vai seguir assim durante todo o dia né E também a partir de amanhã Começa em que horário E vai até qual horário E tem pausa pra almoço Como é que é? Nós já estamos na data de hoje Sexta-feira esgotando O limite de atendimento pra hoje Amanhã nós teremos também Um atendimento que iniciará Às 8 horas Então aquelas pessoas que tem interesse Chega um pouco mais cedo Pegue sua senha É a senha que faz todo o controle E nós pretendemos nesses dois dias Atender pelo menos Mais de 500 pessoas Aqui na sede da 8ª DRP Muito obrigado pela participação No Bando de Cidade Interior Então tá aí né Romulo nós estamos falando Sobre o programa RG Social Desenvolvido pela Polícia Civil Do Estado de Goiás Que está acontecendo Desde as 8 horas da manhã Aqui né Bem em frente A Delegacia de Polícia Civil Da cidade de Rio Grande O Jorilton Santos mostrou pra gente Como é que está acontecendo né Está tudo acontecendo nesta cabine Montada aqui Justamente a porta da delegacia Vale lembrar que segue hoje né Enquanto Enquanto for possível fazer Aqui estes RGs Segue até amanhã De 8 da manhã é claro Até o horário que for possível Que for comportado ali A quantidade de RGs Então pra você aí de casa Que quiser fazer o seu RG Perder ou vai precisar Tirar uma segunda via Só vir até aqui Se você não sabe aonde Fica a delegacia de Polícia Civil Fica aqui próximo ao Parque de Exposições Da cidade de Rio Verde Onde acontece a famosa pecuária Todos os anos né Ou seja É um excelente É uma excelente oportunidade Pra quem sabe você aí Ficar em dias né Ter o seu documento em mãos Como o Dr. Danilo Fabiano disse Em até 15 dias É que estes documentos Devem ficar prontos Ou seja Rômulo É uma excelente oportunidade né E eu volto com você Aí no estúdio Obrigado Paulo Pelas informações Parabéns aí A toda a equipe da Polícia Civil Obrigado Dr. Danilo Fabiano Uma ação social muito interessante Muito importante Pra permitir que muitas pessoas Tenham aí um documento de identidade Muita gente não tem sabia Muita gente não tem Um documento de identidade E a oportunidade é essa Nos vários programas Que a gente faz Pelas ruas Nas cidades aí Que a gente realiza A gente sempre faz Esse trabalho também De emissão de identidades Em parceria com a Polícia Civil Porque surte uma necessidade Muito grande E a gente tenta Atender essa demanda Então hoje amanhã Até as 5 da tarde Na 8ª Delegacia Regional Da Polícia Civil Aqui em Rio Verde Certidão de nascimento Ou de casamento Ou de divórcio Comprovante endereço E CPF Pra poder fazer aí Todos tem que ser originais E legíveis Tá Original E legível Pra que possa conseguir Fazer o seu documento Tá bom? Tá com o nome sujo Aí criatura Não tá conseguindo Crédito em lugar nenhum Se você está Nessa situação Vem pra tela Que eu vou te dar Uma dica Muito interessante agora A Mega Brasil Vai te tirar Desta situação Vem comigo Porque a Mega Brasil Resolve pra você Faz a retirada Do seu CPF Faz a retirada Do seu CNPJ Da empresa Dos órgãos de proteção Ao crédito Serasa SPC Boa Vista Isso antes mesmo De você pagar Essa dívida por inteiro É uma solução Interessante Ideal Pra ter o seu nome Limpo novamente Além de tudo Aumentar o seu score O melhor é que é tudo Dentro da lei Você vai aproveitar agora Pra limpar o seu nome Começou uma oferta Imperdível Da Black Friday Da Mega Brasil No início do mês E a gente tá encerrando Essa oferta Agora Então hoje é o último dia Pra você aproveitar Entre em contato agora No 0800 404 7474 0800 4047474 Tá aí com dor de cabeça Tem que pedir cartão emprestado Tem que pedir o nome das pessoas Pra tirar alguma coisa pra você Sai dessa criatura A Mega Brasil vai te ajudar Limpando o seu nome Aumentando o seu score E dando continuidade Pra sua vida E você conseguindo ter crédito Tá preparando algo especial Pra você a Mega Brasil Mas você tá esperando o que Pra pegar isso Ligue agora No 0800 4047474 Ligação Gratuita WhatsApp Liberado pra você também Nesse mesmo número QR Code também Tá aí na tela Chame agora mesmo E não fique de fora Pois essa oferta É por pouco tempo Reta final Da promoção Da Black Imperdível Da Mega Brasil Pra te ajudar Tá bom? Mega Brasil Soluções financeiras 99561013 WhatsApp liberado Pra você participar com a gente E você na Band Daqui a pouco Duas horas Tem Regio Couto Tem Kelly Barbosa Tem K Entre Nós O quadro divertido Aqui do Bande Cidade Onde você fica sabendo Da vida dos famosos E hoje também Tem atração Hoje tem Alex Milan Vai estar daqui a pouco No cá entre nós Com a gente Aqui dentro do Bande Cidade Tá bom? Já já Formatura é sempre Um momento super especial E pros bombeiros mirins Lá de mineiros Não foi diferente Uma noite cheia de emoção E de jovens Que participaram do projeto Que comemoraram O encerramento De mais uma turma Com direito a certificado A homenagem E uma tradição Que já é marca Registrada da corporação Na tela A cerimônia de formatura Dos bombeiros mirim Reuniu formandos Familiares E autoridades O programa Que tem como objetivo Formar cidadãos Responsáveis E disciplinados Celebra mais uma turma De sucesso Ele é um programa Assim Que ele inicia Essa vida De cursos da criança Então ela começa A ter contato Com novas informações Que ela não teria em casa Não teria na escola Então a gente consegue Pegar essa criança De uma forma Mais crua Uma pedra mais bruta E lapidar elas E entregar melhor Para as famílias Um projeto Que prepara Nossas crianças Que conscientizam A elas Que por certo Vão levar Esse conhecimento Para a vida adulta Eles aprenderam E vão poder cuidar Com certeza Não serão crianças Que estarão na rua Que estarão Vandalizando Muito pelo contrário Aqui Com a educação militar Eles puderam aprender Muito De como seguir E ter E ajudar a sociedade A fazer um mundo Mais justo Menos violento Durante meses Os jovens Participaram De várias atividades A formatura É o momento De reconhecer Todo esse esforço Ele realmente Ficou mais coronel Eu falo que ele Realmente vai dar Um bom militar E com certeza É um sonho Realizado No meu filho Muita diferença A questão de valores Esse reforço Do valor Moral Vivenciando Ali com eles A interação Entre as crianças Que eles Aprendem A respeitar Uns ou uns outros Lá dentro também E assim Na família Em casa É outra coisa É outra vida Para as crianças É um sonho Sendo realizado Nossa Foi muito feliz Eu nunca quis Na verdade Eu nunca tive a oportunidade De vir para o bombeiro Agora esse ano Foi uma felicidade Muito grande Vim para cá Ajudaram a gente muito Sérgio Interismar E os outros Também Ajudaram a gente Bastante A experiência Foi muito boa Tipo os parques Da Zemo O cinema O rapel Foi tudo muito bom A gente cantou Tanta música A gente se divertiu Tanto Foi muito bom Graças a Deus Foi um ano De muitas realizações Esse ano A gente conseguiu Mais uma vez Levar eles no parque Fazer cinema Conseguimos trabalhar A parte ambiental Com eles Indo no chão Que eles Agora Levem para a vida Toda Que a gente passou Não só eu Sargento Marcio Sargento Patrícia E que eles possam Estar colhendo Essa semente Que no futuro Eles possam estar Vindo trabalhar Com a gente Na corporação Sendo médico Enfermeiro Policial civil Assim A gente lançou A semente E eles agora É seguir E agarrar ela E nós vamos Participar agora Do momento Mais aguardado Da noite Como sempre A tradicional Ducha de água Que marca De forma simbólica O encerramento De mais uma etapa Na vida Desses jovens Vamos lá Antes tem toda Uma preparação Alguns Aquecimentos Flexões E lá Vem ela Com banho De alegria O espírito Renovado Os bombeiros Mirim Se despedem Dessa etapa Prontos Para enfrentar Os desafios Do futuro Com coragem E determinação Depois desse banho Nós vamos Ficando por aqui Sensacional A reportagem Da Cláudia E do Gustavo Milani Sensacional Bacana demais A Cláudia Entrou com tudo Realmente Na reportagem Até tomar um banho Aquela água Deve estar fria A Zói Ela tomou Eu não faria Eu não faria A Cláudia fez Olha aqui Para você ver Essa aqui É a reportagem TV Sucesso Band Isso aí Cláudia Parabéns Cláudia Parabéns A Cláudia Entrou de corpo E alma Na matéria Até o banho Frio ali Do corpo de bombeiros Ela encarou Está vendo Devia ter colocado Alguém para filmar E o Gustavo Também para tomar o banho Cláudia Para a equipe Ficar completa ali Obrigado Parabéns Viu Cláudia Faz um trabalho Sensacional A Cláudia e o Gustavo No canto de falar A gente tem que enaltecer Aliás é nosso Chimaço aqui A nossa equipe Grandes profissionais Grandes repórteres Cinegrafistas Em Rio Verde Em Mineiros Em Jatay Em Goiânia Para todo lado Trabalhando aí Para dar muita informação A você Através da tela Da televisão 1h52 Vamos falar de coisa boa A TV Sucesso Band Está apoiando A Cantata de Natal 2024 E você pode assistir Esse espetáculo No próximo dia 7 de dezembro No estacionamento Do British Shopping Em Rio Verde Você pode fazer parte Da Corrente do Bem Levando 1kg de alimento Não perecível Que será doado Para as famílias Com situações de vulnerabilidade Aqui da cidade Promovendo aí Um Natal mais digno E com a mesa farta Para aqueles que mais precisam E atenção A TV Sucesso É ponto de coleta De alimentos Você quer ajudar Famílias carentes Às vezes tem muita gente Que quer ajudar Não sabe como Nós estamos apoiando Essa iniciativa Que é séria E já tem aí O direcionamento Pessoas cadastradas Que necessitam Que vão receber Esses alimentos Se você quer ajudar Entra em contato Aqui com a TV Sucesso Aliás Vem até a TV Sucesso E traga o seu alimento Aqui na sede da emissora Na rua Rosulino Ferreira Guimarães Famoso calçadão Fica aqui em frente Ao estacionamento Do Banco Bradesco Está entre o Bradesco E Itaú Aqui Está entre os dois Inclusive Podia os dois Patrocinar o programa Vai ficar ainda melhor E em frente Ao estacionamento Do Banco Bradesco Estão ao lado Aqui da loja de sofá Então aproveita E vem aqui Conhecer a nossa equipe E fazer a sua doação De alimento Campanha Natal Solidário Em 2024 Eu quero desafiar Você que está em casa Nosso ponto Precisa ser um ponto De arrecadação Máxima de alimento E eu conto com você Terra espectador Que é realmente Do coração aberto E que quer ajudar As pessoas Traga o seu alimento Não importa a quantia Pode ser um alimento Com cesta básica fechada Pode ser Alimento não apurecível Para poder juntar E montar a cesta Mas ajude Traga aqui Para a TV Sucesso Band Aqui na rua Rafael Nascimento No Calçadão Tá bom? Manda para cá O seu alimento Para que a gente possa ajudar O máximo de família Preste atenção No tanto que vai ser lindo Este evento No dia 7 de dezembro Às 19 horas No estacionamento Do Buriti Shop Em Rio Verde Prepare-se Para o maior espetáculo De Natal Que você já viu Único E incomparável Uma noite memorável Para toda a família Venha celebrar O verdadeiro sentido Do Natal Entrada franca Não perca Não perca essa oportunidade única Realização Igreja Apostólica Fonte da Vida Bora! Vamos para este evento Maravilhoso Realização Fonte da Vida Apoio TV Sucesso Band A sua Band A sua Band Em Goiás Para o Alimento É só trazer É só trazer até a nossa sede Aqui na rua Rosulino Ferreira Guimarães Ou Rua Rafael Nascimento Elas mudam de nome No meio do caminho Então é qualquer um Desses dois nomes Dá na mesma No calçadão Aqui no centro De Rio Verde Tá bom? Aliás Depois eu até vou falar Com o pessoal da prefeitura Acabar com essa coisa Metade da rua Muda de nome Você vira uma bagunça Danada na cabeça do povo Vamos deixar um nome só aqui Vamos bolar De um lado da rua É um do outro Até outro Porque aí fica mais fácil Vamos falar da 5GNet Agora é você Que tá acompanhando a gente Que vai poder se conectar De verdade Internet pra família inteira Conexão de verdade Internet pra quem é realmente Aquele que quer se conectar Com o mundo E ter o mundo Na palma das suas mãos 5GNet O mundo hoje Está na palma Das suas mãos E se você não consegue Trabalhar ou assistir Sua série Por causa de uma Internet ruim Você está parado No tempo Com a 5GNet O futuro é agora Uma super internet Com suporte rápido E eficiente Uma marca Há mais de 12 anos No mercado regional Planos especiais Para sua internet Residencial Empresarial e rural Uma super internet Um super suporte É só aqui Na 5GNet 5GNet O mundo na palma Das suas mãos Entra em contato Agora no 92251923 Luísa Pega o papel A caneta aí Luísa Anota Você tem que ter 5GNet Já tem né Luísa Já contratou né A Luísa não é boa Não vai precisar nem de anotar Mas você já anotou Ainda não Então anota 92251923 O cara e Tobias Contratou a 5GNet Pra ver o Flamengo Dele perder Né Pra ver ali pelo celular O Flamengo dele perder Coloca no wi-fi E tal E ver o Flamengo dele Perder tudo e mais um pouco 5GNet Um mundo na palma Das suas mãos Tá bom Abraço Pra um amigo Magno E toda a equipe Da 5GNet Daqui a pouco Tem cá entre nós Já dentro de 3 minutinhos Cá entre nós Com as notícias dos famosos E também com muita diversão Já já Régio Couto Kelly Barbosa E convidado especial hoje Alex Milan Cantor Alex Milan Também vai estar com a gente Agora é você na Band Roda a vinheta Tá Vou contar Porque eu não gosto Mentira O cara Tobias Falou que quando ele Contratou a 5GNet O Flamengo Foi campeão Da Copa do Brasil Então foi graças A 5GNet Né Foi sorte Deu sorte 5GNet Eu vou contratar A 5GNet Mais duas vezes Pra ver se por acaso O meu verdão Consegue o título De brasileiro ainda Vai Inter Torcedores do Inter Tô com vocês Inter e Botafogo Sou Inter Desde criança Boa tarde Queria saber Quando Deve ser A Secretaria de Obras Vai recapiar as ruas Como Nivaldo Ribeiro E Rua Professor Joaquim Pedro Pois falaram que iria Até hoje não fizeram Vamos mandar aqui agora Que o nosso sistema É ao vivo Deixa eu pegar aqui Vou mandar aqui já Pronto Já mandei aqui Pra comunicação Na Prefeitura Viu Hilton Assim que tiver a resposta A gente passa pra você Ao vivo aqui no Bande Cidade Obrigado pela pergunta Resposta passada Vai ser ao vivo Aqui no programa também Eu Silene Vieira Boa tarde Boa tarde Eu Silene Tudo bem? Grande abraço pra você Bom final de semana Sextou por aí? Então tá bom Boa sexta-feira pra toda a família 99561013 Boa tarde a todos aí do jornal Sou da cidade de Palmeiras de Goiás E estou a passeio aqui em Rio Verde Um forte abraço pra minha namorada Sebastiana Gonçalves Ei Sebastiana Tudo de bom pra você? Pro namoradão aí Que é lá de Palmeiras de Goiás Terra do meu amigo Nivaldo Carvalho Terra de José Roberto Silva E terra também de quem mais? Que é de Palmeiras de Goiás O ex-governador também é de lá O Marconi Perilo Também é de Palmeiras de Goiás Muita gente Muita gente de Palmeiras de Goiás Um abraço pra todos aí Romulo Sou sua fã E amanhã na segunda-feira A gente dá uma resposta pra você Criatura Juízo Que Deus te dê em dobro Tudo que me desejar Muita paz Saúde e alegria Eu já vou indo Mas a Kelly Barbosa E o Reggio Couto Estão com vocês A partir de agora Depois do intervalo Com o quadro Cá entre nós Aqui dentro do Bande Cidade E hoje com Alex Milan Cantor participando Olho no olho Boa sexta-feira E juízo Tchau, tchau